Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa terceira noite. Gente, espera só um pouquinho com meus cachorros. Desculpa. Então, eu quero dar boas-vindas ao doutor Yuri. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo para vir aqui dar nossa palestra. Está sendo maravilhoso, acho que está agregando muito conhecimento, dando um pouquinho de noção para quem não tem conhecimento nenhum em direito animal e para quem também já tem, está agregando bastante. Então, eu quero desejar uma boa noite a todos. Muito obrigada por vocês participarem. E eu quero chamar a doutora Ana Vitória para ler o currículo do doutor Yuri. Boa noite. Boa noite. É com imensa alegria que cumprimento todos vocês aqui. Mais um dia de seminário. Eu gostaria de agradecer especialmente ao doutor Yuri por aceitar esse convite e trazer mais conhecimento e agregar tantos ensinamentos importantes na causa animal. Peço licença para ler aqui de forma resumida o currículo do doutor Yuri. Doutor Yuri Fernandes é advogado animalista e professor universitário. É mestre em direito animal pela Universidade Federal da Bahia. Pós-graduado em meio ambiente e sociedade pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bacharel em direito pela Universidade de Mackenzie. Membro do núcleo interdisciplinar de pesquisa e extensão em direitos dos animais, de meio ambiente e pós-humanismo. Membro da Comissão Especial de Defesa dos Animais da OAB Bahia. Diretor jurídico da Rede de Mobilização pela Causa Animal. E sócio do Yuri Fernandes Lima Advocacia. Gostaria também de lembrar a todos que a lista de presença será disponibilizada no chat e o material dos palestrantes vai ficar disponível no link da bio do nosso Instagram. Com isso, eu passo a palavra ao doutor Yuri. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. doutora Pauliane, doutora Ana e todos os demais membros da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB Seccional Goiás. Para mim é uma honra estar aqui essa noite com todos vocês, dando continuidade a esse seminário maravilhoso que vocês estão patrocinando. Falo depois do professor Vicente Ataíde, não é isso? E depois do... quem que falou ontem mesmo? Robs. Marcelo Robs. O Reinaldo ainda que vai ser amanhã, não é isso? Isso, doutor Reinaldo amanhã. Isso. Então, tenho a honra de... falar depois desses ilustres convidados. Espero contribuir com os conhecimentos que esse seminário proporciona. E fico à disposição. Doutora Pauliane, eu acabei não conseguindo enviar os slides antes, mas eu posso enviá-los depois. Aí a gente vê como é que é a melhor forma, tá? Para compartilhar com todo mundo. Sendo que os slides são sempre mais, assim, sucintos, né? A gente acha que vai falar muito mais do que o que está nos slides, mas acho que eles servem para dar uma diretriz para os estudos, para as pesquisas, né? E que cada um depois vai, espero, levar adiante e semeando cada vez mais o direito animal, né? Então, muito obrigado a todos que estão aqui hoje. Estou vendo aqui alguns rostos conhecidos, né? Doutora Selma, além da doutora Anne, da doutora Pauliane. Vi o doutor Leandro aí, mas agora acho que fechou a câmera. Então, primeiramente, é só me lembrem, share screen, né? Para compartilhar os slides. Vocês estão conseguindo ver? Conseguimos. Bom, aqui já é o meu currículo, né? Que já foi lido pela doutora Ana. Então, o tema que me coube é a advocacia animalista e a capacidade dos animais não humanos de serem parte nos processos, né? É um tema super atual, que nós estamos aí pelo Brasil quebrando a cabeça. Para ver como é possível mostrar para os juízes, principalmente, aquilo que nós vamos ver aqui hoje, que é bem claro, né? Bem transparente da lei e até da jurisprudência. Então, eu vou comentar os aspectos teóricos e, à medida que eu for comentando, eu vou ilustrando com os casos, né? Vocês devem saber que a primeira ação ajuizada por um animal não humano no Brasil foi uma ação em que eu sou advogado, né? Que é uma ação aqui de Salvador, em que 23 gatos ajuizaram uma ação contra duas construtoras, né? Essa ação foi ajuizada no começo do ano e, a partir dali, várias outras ações vêm sendo ajuizadas. E, infelizmente, todos nós, todos os advogados que estamos patrocinando esses processos, estamos enfrentando uma dificuldade tremenda, né? Sobretudo com os juízes mesmo, porque eles não aceitam, de maneira alguma, que animais não humanos possam ser parte, né? Ainda é uma coisa de outro mundo. Parece que nós estamos falando aqui algo totalmente impensável, né? Anteontem, eu também tive a honra de falar para alunos do IPA, a convite do professor Rogério Ramedi, do Rio Grande do Sul, e nós falamos sobre isso também, né? Eu vou, a gente vai falar sobre essa questão, por quê, né? Vamos começar a pensar desde já, por que será que os juízes são tão resistentes, né? Será que é, de fato, uma fraqueza na nossa legislação? Será que é medo? Será que é preconceito? O que será que acontece para que tantos juízes pelo Brasil todo, porque nós temos casos do norte a sul do país, nós temos casos em Belém do Pará, nós temos casos em João Pessoa, nós temos casos aqui em Salvador, em Cascavel, no Paraná, em Porto Alegre, eu não sei se vocês aí em Goiânia já têm algum caso da chamada judicialização terciária, né? Que é quando o animal não humano é o autor da ação, mas em breve vocês vão ter, e espero, né? Que não encontrem essa dificuldade, né? Apesar de que eu acabei de me lembrar do triste caso do urso robinho, né? Que é uma lástima que a justiça de Goiás não tenha libertado esse animal que está aí em cativeiro, né? E nós estamos num momento interessante no Brasil, porque nós tivemos aí recentemente o caso da elefanta Bambi, né? Que saiu lá do zoológico de Ribeirão Preto e foi para o Santuário de Elefantes, e mesmo casos anteriores de ursos, então vamos ver se eles resolvem mudar um pouco, né? Essa forma de ver. Então, esse é o tema que me caberá hoje, né? Então, vamos... A porta abre, mas é sempre um sujeito de direito não humano, né? Quem entra, sai, eles vão fazendo assim a ação. E aí eu fico com calor, porque eu estou tentando deixar o ar-condicionado aqui no quarto, mas eles não deixam. Bom, eu fiz aqui primeiro um esquema, e isso tudo aqui surgiu justamente a partir desse caso dos gatos, né? A gente teve que pensar como que a gente ia, de forma didática, de forma clara, mostrar, né? No caso aqui para o juiz de Salvador, mas agora para todos esses juízes, a definição desses conceitos e a distinção entre eles, a gente percebeu com muito pesar que os juízes, na verdade, é isso, né? A pergunta que eu fiz no começo. Ou eles não sabem os conceitos básicos de direito, ou eles têm um preconceito aí tão grande, né? Que faz com que eles acabem subvertendo o nosso próprio ordenamento jurídico. Porque o que eu vou falar aqui hoje para vocês, na verdade, é o beabá, né? Vamos dizer assim. Então, a gente faz essa separação para que fique claro, né? O que é a capacidade de ser parte, o que é a capacidade processual, né? E ainda eu vou falar rapidamente da capacidade postulatória, que pode haver ainda alguma confusão, né? E a legitimidade para agir, ou legitimidade há de causa. Neste caso dos gatos, a sentença fez uma confusão, assim, tremenda, né? Entre esses conceitos. Confundiu personalidade jurídica, né? Que é diferente aqui da personalidade judiciária, como a gente vai ver. Confundiu a personalidade jurídica com sujeito de direito, né? Como se os sujeitos de direito fossem só as pessoas, ou seja, aqueles que têm personalidade jurídica. E a gente sabe, eu vou falar aqui com mais calma, que a gente tem vários exemplos, né? De entes despersonalizados que são sujeitos de direito, né? Então, ainda que o nosso ordenamento jurídico ainda não tenha reconhecido aos animais não humanos esse status de sujeito de direito, né? Que também não é como eu penso, mas há alguns, hoje mesmo, cedo, uma amiga que é bióloga, ela já tinha me mandado, na verdade, fazia dois dias e pela correria toda, eu acabei respondendo só hoje, mandou um texto, assim, curto, deve ser em rede social, que um veterinário estava muito bravo, porque estamos usando o termo tutor para animais, né? E ele estava achando um absurdo, ele falou que o termo correto é proprietário, porque animal é coisa, né? Para o nosso direito civil. E aí eu fiz uma resposta para ela utilizar, para falar com a pessoa, e estava dizendo justamente isso, né? Que se a gente for fazer uma interpretação do ordenamento jurídico como um todo, levando em conta alguns princípios, como o princípio da supremacia da Constituição e outros, a gente vai ver que, na verdade, o artigo 82 do Código Civil, ele é inconstitucional, né? Porque o que vale é a disposição que nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, né? De onde a gente extrai que os animais não humanos são, sim, sujeitos de direitos, né? De alguns direitos, pelo menos, tá? Mas ainda que assim, que assim não se considerasse, né? Até outro dia também, a gente estava no congresso que teve lá do IAA, que seria em Campo Grande, mas foi virtual, a professora Carla Molento, que é veterinária da Federal do Paraná, a gente estava conversando e ela falou, mas por que que animal não é pessoa? Animal é pessoa, sim, do ponto de vista das ciências naturais, da biologia, da medicina veterinária. Eu falei, pois é. Mas para o direito ainda tem esse grande drama, né? Ai, que absurdo o animal ser pessoa. Pessoa é só ser humano, né? Ainda que assim o fosse, né? Se a gente utilizar a teoria dos entes despersonalizados, a gente pode continuar sustentando que os animais são sujeitos de direitos, sim, né? Então vejam a gama de conceitos e a complexidade, né? E tudo isso acaba entrando no jogo quando o juiz pensa, um juiz que foi educado de acordo com o direito, né? Mais assim, conservador e positivista, aquele juiz vai olhar e vai achar um absurdo, né? Até porque também a gente agora que está começando a consolidar cada vez mais o direito animal, né? Eu sempre comento que, por exemplo, quando eu me formei, eu nem tinha direito ambiental na graduação, né? Então eu, por exemplo, não estudei direito ambiental na graduação. Fui estudar depois. Então imagine um juiz que foi, que se formou ainda muito antes disso, né? Pegar uma ação em que o animal é um autor. Ele deve achar aquilo uma excrescência. E aí acaba até fazendo essa confusão com esses conceitos aí tão básicos, né? De personalidade jurídica, de sujeito de direito, né? Bom, e mesmo entre as capacidades, eu até coloco aí embaixo, né? Vejam, legitimação ordinária e a legitimação extraordinária, a substituição processual. Porque nesse caso dos gatos, o juiz confundiu, né? A representação processual, que vai se dar aqui no caso da capacidade processual, né? Conforme a gente vai ver, com substituição processual. Então, isso é importante para todos que estão aí interessados pelo direito animal e, sobretudo, para aqueles que pretendem ou já estão judicializando o direito animal, é importante ter essa clareza, né? Bom, então aqui, na verdade, é só uma imagem que eu trouxe aqui do livro do Fred Didier, né? O curso de direito processual civil, volume 1. Só para a gente localizar aqui onde está a capacidade de ser parte, né? Então, a capacidade de ser parte é um pressuposto, né? Processual é um pressuposto de existência subjetiva, né? A capacidade processual, por sua vez, né? Está aqui embaixo, junto com a capacidade postulatória e a legitimidade de causa, né? Eles são requisitos de validade subjetivos. É só, mais ou menos, também para a gente saber onde está cada um desses conceitos, mas também não é nada, assim, muito importante. O mais importante é saber o que são esses conceitos, né? Então, começando pela capacidade de ser parte, que, como nós vimos aqui, né? Nesse primeiro esquema, também pode ser chamada de personalidade judiciária, né? E aí não podemos confundir a capacidade de ser parte, né? A personalidade judiciária com a personalidade jurídica, porque são coisas diferentes, tá? Então, tem aqui o conceito do Didier também, né? Até para fazer esses slides e, na época, para fazer os embargos de declaração e depois a apelação, no caso dos gatos, pesquisei bastante, né? Para achar dentro da doutrina processualista mesmo os conceitos mais claros, né? Então, alguns aqui são do Fred Didier, outros não. No caso da capacidade de ser parte, eu acho que ele é o que fala de forma mais clara, né? Então, a personalidade judiciária, como eu disse, ou seja, é a aptidão para ser sujeito de uma relação jurídica processual, ou seja, de um processo, né? Ou assumir uma situação jurídica processual, autor, réu, assistente, etc. Então, a capacidade de ser parte é essa aptidão para figurar como parte em um processo, tá? Agora que vem o mais importante com relação à capacidade de ser parte. Então, quem tem a capacidade de ser parte? Todos aqueles que têm personalidade jurídica, certo? As pessoas naturais, que somos nós, e as pessoas jurídicas, e é sempre importante falar das pessoas jurídicas, porque o que é a pessoa jurídica, né? A não ser uma ficção jurídica. Eu gosto desse termo, ficção, né? O legislador, por uma conveniência econômica, claro, né? Nós estamos no sistema capitalista, resolveu atribuir, né? A pessoa, a criar, na verdade, essa ficção jurídica de pessoa jurídica, né? E atribuir a ela, então, uma personalidade jurídica, né? Por que que a gente não pode fazer isso com animais não humanos? A gente pode. É só uma questão de interesse político mesmo do legislador, né? Nós sabemos que alguns seres humanos, há bem pouco tempo atrás, na nossa história recente, não eram considerados nem pessoas, né? Nem sujeitos de direito, nem nada. Então, felizmente, né? Muitas vezes, o direito muda, né? Conforme também muda a sociedade. Isso foi muito discutido até no caso da... No julgamento da DI 4983, né? Que foi a DI... Ficou conhecida como a DI da vaquejada, tá? Então, o direito está... Isso eu pus também hoje no texto de manhã para o veterinário lá, que estava horrorizado com o termo tutor. A sociedade muda, né? E com a sociedade, o direito vai mudando. Mas, infelizmente, hoje, nós temos a nossa Constituição, né? Cidadã de 1988, nós temos a positivação dos direitos fundamentais, né? Isso tudo, é sempre bom lembrar, que foi objeto de... Resultado de conquistas, de lutas, né? Nada... Nada cai do céu, vamos dizer assim, as coisas não foram sempre como são hoje, né? Então, essa questão da pessoa jurídica, é sempre bom a gente pensar e refletir e discutir com todo mundo quando alguém se indigna que um animal não humano seja um sujeito de direito ou até uma pessoa, por que não? É sempre bom nós lembrarmos das pessoas jurídicas, né? Essa ficção que foi criada por uma conveniência político-econômica. Então, todos aqueles que têm personalidade jurídica, que são as pessoas naturais e jurídicas, e isso é uma escolha, de novo, eu repito, uma escolha do nosso ordenamento só, né? Poderia ser outra. E também aqueles que não têm personalidade jurídica, tá? Ou seja, isso aqui, gente, é muito importante para esses casos nossos, em que os juízes não conseguem entender o que a gente está falando. Então, já é muito comum, já é do dia a dia, né, do judiciário, ações ajuizadas, ou mesmo que esses entes são réus, né? O condomínio, o espólio, a massa falida. O que é o condomínio, o espólio, a massa falida? São entes despersonalizados, né? Eles não são pessoas, portanto, não têm personalidade jurídica, né? Mas, nós sabemos, eles são sujeitos de direitos, não é isso? Eles têm, portanto, capacidade de ser parte. Sobre a capacidade processual, a gente vai ver daqui a pouco, com relação a esses entes despersonalizados, tá? Então, aqui é muito importante. Por quê? Porque o animal não humano, ele vai entrar aqui, nessa segunda parte, né? Ou seja, são dotados de capacidade de ser parte aqueles que não têm personalidade jurídica. Ah, o animal não é pessoa? Tá bom. Mas ele está aqui, né? Então, ele tem a capacidade de ser parte. E aí, o que que é fundamental a gente também lembrar, né? A capacidade de ser parte, ela decorre da garantia da inafastabilidade do poder judiciário, prevista no inciso 35 do artigo 5º da Constituição de 88. Isso também está lá no livro do Fred Didier. Ou seja, a partir do momento em que alguém tem direitos, que, como eu disse, né? No começo, hoje, eu penso que é discutível que os animais não humanos tenham direitos, pelo menos o direito de não ser submetido à crueldade, pelo menos o direito a uma existência digna, né? São os direitos fundamentais básicos que decorrem do próprio texto constitucional, tá? Então, não tem como nós negarmos isso. Ainda que o Código Civil, lá no artigo 82, diga que os animais são bem semoventes, né? E aí, de novo, a gente vai dizer, o artigo 82 do Código Civil é inconstitucional, né? Porque, na verdade, ele ficou perdido ali, ele ficou anacrônico. Nós tínhamos um código de 1916, né? Muitas décadas se passaram, e aí foi aprovado, né? Esse novo Código em 2002, porém, nesse particular, ele ficou ali desatualizado, né? Porque ele foi, inclusive, depois da Constituição Federal, que tem uma outra visão sobre os animais, né? E se a gente for pegar o próprio direito comparado, nós vamos ver que outros países, países, antes, inclusive, do nosso Código Civil, já tinham alterado a sua legislação civil para reconhecer aos animais não humanos uma outra natureza jurídica, né? Então, bem, se os animais não humanos têm alguns direitos, né? Aí a gente pode até discutir quais são esses direitos, quais animais têm quais direitos, né? Dividir em categorias. Isso a gente vem agora cada vez mais conversando e construindo. Mas o fato é que todos os animais, porque lá no artigo 225, nós temos o princípio da universalidade, né? E aí alguém lá na segunda-feira também questionou, ah, mas a gente vai falar de direito para todos os animais, para boi, para rato, para barata, né? Em princípio, sim. Porque o artigo da Constituição não faz distinção nenhuma. Ele não fala que são só os mamíferos, que são só os vertebrados, que são só os animais de companhia, né? São todos. Todos os animais têm pelo menos alguns direitos fundamentais básicos, né? Como eu disse, de não ser submetido à crueldade, a uma vida digna, uma existência digna, né? O direito fundamental ao próprio meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Que o Caput fala que é um direito de todos, né? E esse todos, nós vimos sustentando que não são todos os humanos, são todos, né? Incluindo todos os animais não humanos, né? Assim como o artigo 3º lá da Constituição da mesma forma. Bom, então, a partir do momento em que nós reconhecemos que os animais não humanos, né? Têm alguns direitos, eles têm o direito de pleitear ao Poder Judiciário, ao Estado Juiz, né? Que defenda esses direitos, ou pedir uma reparação por um direito violado, né? Que é, por exemplo, o caso dos gatos aqui de Salvador, né? O nosso pedido era uma obrigação de fazer, né? Que acabou perdendo objeto, porque a gente passou por muitos problemas de ordem, nem tinham relação com o processo, nem com nada, porque era fim, começo de ano, recesso, plantão, foi uma confusão e acabou demorando tanto, né? Que as próprias construtoras, que são rés no processo, acabaram levando esses animais para um abrigo, né? Até porque elas tinham que começar a construir o prédio ali no terreno, né? E não podia ter mais nenhum animal ali. E, nesse caso, a gente pediu, então, essa obrigação de fazer, que perdeu o objeto, mas também uma indenização, né? Por danos morais, materiais também, né? Mas os danos morais. Então, a gente pede ali uma reparação de danos, tá? Então, é isso, tá? É muito importante a gente ter isso em mente que a capacidade de ser parte, né? Decorre da garantia da inafastabilidade do poder judiciário. Então, animais não humanos têm direitos, né? Então, eles têm o direito, né? Pelo próprio artigo 5º da Constituição Federal, o direito fundamental de pleitear ao Estado, né? que reparem um dano ou que faça valer um direito, né? É óbvio. Assim como todos os demais sujeitos de direitos, né? São sujeitos de direitos, então, têm a capacidade de ser parte, tá? Aqui eu trago algumas citações que eu acho boas, né? Aí, cada vez que eu vejo uma citação boa, eu vou incluindo. Essa aqui, por exemplo, foi uma mais recente. Eu estava estudando os livros do professor Rodolfo Mancuso, né? Das ações coletivas. Ele tem um livro sobre a ação popular. E um livro sobre a ação civil pública. Que também, já que estamos falando de advocacia animalista, vou aproveitar e falar que são ações fundamentais, né? No caso, não vão ser ações de judicialização terciária, né? Mas são ações fundamentais para proteger, defender e lutar pelos direitos dos animais não humanos, tá? Então, aqui, o Mancuso fala o seguinte. Embora originalmente entre os legitimados ativos relacionados no artigo 5º da Lei 734785, que é a Lei da Ação Civil Pública, não constasse uma categoria que recepcionasse exatamente a figura dos PROCONs, já havíamos sustentado em outra sede a conveniência de legiferenda de estender-se a legitimação ativa a certos órgãos públicos de reconhecida idoneidade, conquanto, né? Embora desprovidos de personalidade jurídica, até porque também o espólio, o condomínio e a massa falida não têm, propriamente, personalidade jurídica, mas agem em juízo por seus representantes, falando-se, por isso mesmo, incapacidade ou personalidade judiciária. Então, aqui é interessante, eu pus esse trecho, porque ele vai falar, essa questão do PROCON é muito falada na doutrina, né? Quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver, o Didier fala do PROCON, o Humberto Teodoro, eles sempre dão esse exemplo do PROCON, porque é um ente despersonalizado, mas que é um sujeito de direito, né? Então, portanto, tem a capacidade de ser parte. Aqui, na sequência, nós temos uma decisão do STJ, de 1999, que eu pus aqui, só porque tem esse trecho aí que eu considero interessante também. A ciência processual, em face dos fenômenos contemporâneos que a cercam, tem evoluído. Então, só essa primeira parte já nos remete ao que eu disse há pouco, no sentido de que a sociedade, a palavra evolução é um pouco complicada, né? Mas a sociedade muda, o direito muda e dentro do direito, aqui, como o STJ está dizendo, a ciência processual muda, né? Então, tem evoluído, que é a palavra que ele utiliza, a fim de considerar como legitimados para estar em juízo, portanto, com capacidade de ser parte, entes sem personalidade jurídica, quer dizer, possuidores apenas de personalidade judiciária, tá? Aqui ele cita o PROCON, de novo, tá? Então, possuidores apenas de personalidade judiciária, né? A capacidade processual, a gente vai ver na sequência como que a gente resolve para o caso dos entes despersonalizados, dentre os quais a gente vai incluir, pelo menos, nesse momento nosso histórico, os animais não-humanos. Bom, então, estando clara a capacidade de ser parte, né? Que é até o título, né? Do tema da nossa fala de hoje, não podemos deixar de falar, né? Da capacidade processual. Que é, imediatamente, é o segundo requisito que nós vamos verificar, né? Então, a capacidade processual, aqui, gente, eu coloquei essa citação, é do professor Marcos Rios Gonçalves, porque eu penso que, dentre todas que eu procurei, né? Nós advogados fazemos isso, né? Nós vamos procurar aquilo que melhor descreve o que nós queremos dizer para o juiz. Então, no meu ponto de vista, aqui foi a melhor explicação, né? Do que é a capacidade processual. Então, ele vai dizer, possibilidade de figurar como parte em um processo, sem precisar estar representado ou assistido, né? Trata-se, pois, de conceito que se aplica em caráter exclusivo, olha que importante isso que ele fala, as pessoas físicas que estão no pleno gozo de suas faculdades e que não necessitam ter sua capacidade integrada pelos institutos da representação e assistência. Então, não é que só as pessoas físicas têm capacidade processual, né? São as pessoas físicas capazes. Aí nós vamos ter uma gama de pessoas físicas que também não têm capacidade processual, né? E não é por isso que elas deixam de ter direito de ir ao Estado pleitear a manutenção, a defesa, a reparação, né? De um direito, né? Isso é uma comparação importante da gente sempre fazer também, porque os animais não humanos, a gente poderia equipará-los a pessoas físicas, né? Pessoas naturais, nós seres humanos, que são relativamente ou absolutamente incapazes, né? Então, menores ou pessoas interditadas, né? A gente tem aí vários exemplos que são pessoas que não têm a capacidade processual, né? E não é por isso que o direito vai deixá-las desamparadas, né? Então, criou-se o Instituto da Representação. Então, um menor ou um interditado, ele vai ser representado em juízo por meio de quê? De um tutor, de um curador, doutor de novo, né? Aquele veterinário podia estar aqui com a gente assistindo, um tutor, um curador que vai representar, né? Esse, essa pessoa física incapaz, seja relativa ou absolutamente incapaz, né? Aí ele vem e fala que, portanto, só as pessoas físicas capazes têm a capacidade processual. Todos os demais que nós vamos ver agora não têm e vão precisar da representação, né? Por que que com os animais não humanos seria diferente? Da mesma forma que uma criança ou um interdito são vulneráveis, né? E precisam ali do seu curador ou do seu tutor, os animais não humanos a mesma coisa, né? Por isso que nós usamos o termo tutor, né? Curador a gente não usa para os animais, mas nós usamos tutor, nós usamos guardião, que é o termo, o termo que nós utilizamos aqui na ação de Salvador. Então aí o Gonçalves vai dizer na sequência, não há tem, ou seja, não tem capacidade processual, aqueles que a lei civil considera absoluta ou relativamente incapazes, né? Como eu disse agora, que deverão ser representados ou assistidos pelos respectivos pais, tutores ou curadores. aí olha agora que interessante, em relação às pessoas jurídicas e aos entes despersonalizados, não faz sentido falar em capacidade processual, porque eles sempre deverão ser representados, né? Então ele já, ele já deixa claro aqui, pessoa jurídica também não tem capacidade processual, né? Claro, como que a pessoa jurídica é representada em juízo, né? Pelo seu representante legal é conforme o estatuto ou o contrato social, depende, a gente vai ter que avaliar caso a caso. E os entes despersonalizados, né? Por exemplo, o condomínio, ele é representado em juízo como? Pelo síndico, né? A massa falida, pelo administrador judicial, né? E assim por diante. Então, essa definição, para mim, é a melhor, né? Porque ele já deixa claro que só vai ter capacidade processual a pessoa física capaz, plenamente, né? Todo o resto não tem, né? E vai precisar ser representado ou assistido em juízo, certo? Então, a gente já vai antevendo que os animais não humanos, claro, estão nessa categoria aqui de baixo, né? Junto com as pessoas jurídicas e com os entes despersonalizados. Ah, é... Professor Yuri disse que as pessoas jurídicas são representadas em juízo pelo representante legal nomeado em estatuto ou contrato social. e os entes despersonalizados por esses que eu mencionei e isso está no CPC, né? No artigo 75. É a lei que diz quem que vai representar a massa falida, o espólio, o condomínio, etc. E os animais não humanos? Onde está isso? A gente vai ver daqui a pouco, né? Existe uma lei vigente, uma lei que diz como que esses animais não humanos vão ser representados em juízo, né? E o interessante, nós estávamos também falando sobre isso, se eu não me engano, hoje pela manhã, mas nós temos percebido isso. Os juízes simplesmente ignoram, né? O decreto sobre o qual eu vou falar que prevê a capacidade processual dos animais não humanos representados, lógico, né? Eles ignoram, eles não enfrentam o assunto, né? Bom, então aqui eu coloco também algumas citações, né? só pra gente ir vendo como que esse assunto é tratado, né? Então aqui no Humberto Eudório Júnior nós temos, né? Aqui é o Código de Processo Civil anotado, da mesma forma que se passa com a incapacidade civil, supri-se a incapacidade processual por meio da figura jurídica da representação, né? Pra mim também esse trecho é bem claro, né? Pra nos mostrar isso, a incapacidade civil como que ela é suprida, né? Né? Por meio da figura da representação. Mesma coisa é a incapacidade processual, que é o caso, né? Dos animais não humanos. Aqui tem um trecho do professor Vicente de Paula Taíde Júnior, da Federal do Paraná, que todos conhecem, que falou aqui pra vocês anteontem. Então ele disse aqui nesse artigo de 2018, os animais, enquanto sujeitos de direito à existência digna, lembram que eu falei? Que é um direito que vem lá do artigo 225, né? tem capacidade de ser parte em juízo, ainda que não tenham capacidade processual, suprida pela atuação do Ministério Público, né? Vou falar muito rapidamente disso, dos substitutos legais, né? Então os representantes processuais e não substitutos processuais, isso aqui foi eu que pus, eu acho, viu gente? Só pra ficar bem claro, né? Que a substituição processual ela tá relacionada lá com a legitimação extraordinária, né? Então os substitutos legais do animal, seus tutores ou guardiões, por exemplo, além das organizações não governamentais destinadas à proteção dos animais, né? Isso aqui tá lá no decreto também, né? Como a gente vai ver o decreto que fala do Ministério Público, das ONGs, né? E de demais tutores e guardiões. Então seja o animal não humano considerado pessoa não humana, seja ele considerado sujeito despersonalizado, necessitará da integração da representação para ter plena capacidade processual. Então ainda que a gente utilize uma teoria de que os animais são pessoas, né? Eles entrariam naquela categoria de pessoas incapazes, né? Então de toda forma os animais precisariam ter a representação processual, né? Para que a capacidade processual seja plena, tá? Bom, aqui vamos falar um pouquinho rapidamente da capacidade postulatória só para lembrarmos o que que é e podermos também diferenciar. Bom, a capacidade postulatória nada mais é do que a capacidade técnica, sem a qual não é possível a realização válida da capacidade processual. Vejam como a coisa vai se somando, né? Vem primeiro a capacidade de ser parte, depois a capacidade processual e depois precisa ter a capacidade postulatória, né? No caso aqui das nossas ações com animais não humanos como autores, nem o animal, nem o tutor, nem o guardião tem a capacidade postulatória, né? Eles vão precisar constituir advogados, tá? Para que os representem. Então, por exemplo, no caso dos gatos aqui, são 23 gatos, né? pessoas relativamente incapazes ou absolutamente incapazes ou entes despersonalizados, mas de toda forma sujeitos de direitos, né? Que são, então, portanto, tem a capacidade de ser parte, que são representados no processo pela guardiã, né? Essa é a capacidade processual integrada pelo Instituto da Representação. E aí a guardiã vai poder entrar com a ação sozinha? Bom, se fosse no juizado, né? Dentro da limitação ali de 20 salários mínimos, poderia. No nosso caso aqui, não. Foi uma ação, né? Na vara cível, o valor era superior, né? Então, essa guardiã precisa de um advogado, né? Que fui eu e a colega Ximene, aqui de Salvador, tá? Aí vocês se lembram, né? Que tem algumas exceções. Na regra é que quem tem a capacidade postulatória são os advogados, os defensores públicos e membros do Ministério Público, né? Então, um promotor que vai ajuizar uma ação civil pública, por exemplo, para defender um animal ou um grupo de animais, né? Ele tem a capacidade postulatória, tá? Então, aqui, o que eu tô falando é basicamente isso, né? Somente exigida para a prática de alguns atos processuais, né? Os postulatórios pelos quais solicita do Estado o juiz alguma providência, né? Aí tem aqui uma exceção, por exemplo, testemunhar, indicar bens da penhora, você não precisa do advogado, né? E aí a gente tem as exceções, né? As ações do judiciário especial, como eu mencionei, as ações trabalhistas, habeas corpus, e assim por diante, tá? Então, aqui, só rapidamente para lembrar o que é a capacidade postulatória. E, por fim, né? Dentro de toda aquela lista lá que nós iniciamos, nós temos a legitimidade para agir, né? Ou legitimidade ad causa, que é a legitimidade para a causa. Então, este, esta, a legitimidade para agir é um requisito de admissibilidade, né? Que é preciso investigar no elemento subjetivo da demanda, os sujeitos, né? Então, ela está relacionada à titularidade da pretensão deduzida. Tem que haver uma relação de direito material subjacente, né? Aqui, gente, vai ter que ser caso a caso, né? Aqui a gente não pode falar de modo geral como nós falamos da capacidade de ser parte, da capacidade processual e da capacidade postulatória. Aqui nós vamos ter que ver se naquele processo, né? Aquele autor tem legitimidade para demandar aquele réu, né? Para o autor demandar aquele réu precisa haver uma relação jurídica material subjacente, né? Então, no caso dos gatos, mais uma vez, exemplificando, qual que era a relação de direito material subjacente? Os 23 gatos, que esse número variou ao longo do tempo, mas no ato do ajuizamento da ação eram 23. Eles viviam, né? No terreno, que era um terreno que foi adquirido por essas construtoras para construir esse empreendimento que está sendo construído hoje, né? E isso é uma coisa interessante também, gente, a gente se depara muito com isso, né? A Ana leu no começo o meu currículo, eu sou um dos diretores jurídicos da Renca, que é uma ONG muito importante aqui da Bahia, né? E nós fazemos pela Renca um trabalho junto a condomínios, um trabalho muito grande, né? Muitos condomínios que são sempre os mesmos problemas, né? Geralmente é com gato, né? Nesses condomínios, são condomínios geralmente horizontais, condomínios de casas, em que há gatos, né? Que são habitantes daquele condomínio. E, claro, que sempre tem o grupo dos protetores e tem o grupo dos malfeitores, né? Então, são sempre as mesmas demandas que chegam para a gente dos mais diversos condomínios. Então, o que acontece? Tem um grupo ali que está cuidando, que alimenta, né? Que faz demandas perante o condomínio. Aí depende muito, né? Tem condomínio que cria a comissão PET, tem alguns que criam ONG. E aí tem aquele grupinho, né? Que faz o quê? Envenena, né? Que some com os potes de ração e água, né? E assim por diante. Todo mundo aqui sabe como é que isso funciona. Isso não acontece só dentro de condomínio, acontece na rua também, né? Por que que eu estou falando isso? Já até me esqueci, mas eu vou lembrar rapidamente aqui. Ah, sim. Porque eu sempre falo para os moradores, né? Quando a gente faz uma reunião, eu falo assim, vocês têm que entender e lembrar, né? Que antes de alguém decidir que aquele terreno era privado e vender e comprar, né? Todos esses institutos humanos, né? Capitalistas e civilistas, a gente pode pôr em várias caixinhas, mas todos esses institutos, né? Eles muitas vezes ignoram a realidade. Então, eu sempre falo para eles, vocês têm que pensar que antes de ser construído esse condomínio aí, já tinha, né? Não só de gatos, tinha várias famílias, inclusive de animais silvestres, que foram desalojados, né? Para que pudesse ser construído um condomínio de casas para seres humanos, né? E aí agora tem um grupo de seres humanos que quer dar fim nesses gatos, que são os descendentes, né? Aí vai depender da idade do condomínio, mas são os descendentes, provavelmente, dos primeiros habitantes ali do local. Eles animais moram ali, eles nasceram ali, eles estão ali. Aí vem o conceito de animais comunitários, né? Que é um conceito que nós vemos também desenvolvendo e aplicando, porque não são animais de rua ou animais abandonados, né? Nesse caso, são animais comunitários e eles têm direito de viver ali, né? E têm o direito constitucional, né? De serem cuidados e protegidos pelo homem. Aí a gente vai pegar, desde a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a Constituição Federal, né? A Lei de Crimes Ambientais, todo o nosso arcabouço jurídico do direito animal nos dá fundamento pra isso. E as pessoas, os moradores, as pessoas humanas, né? Do condomínio, que cuidam, que alimentam esses animais, eles têm esse direito constitucional também. Então, a gente sempre envia ofícios pro condomínio com todas essas ponderações, né? Então, eu tô falando tudo isso, fiz uma breve digressão, mas porque eu tava falando dos gatos daqui, desse caso de Salvador, porque esses gatos moravam lá já há muitos anos, né? E a Guardiã, que depois a juizou a ação, né? Representando os gatos, ela cuidou durante muitos anos, não só desses 23, mas dos antepassados, né? A maioria ficou ali, mas muitos foram encaminhados pra adoção, né? Ela fez castração, fez, ministrava, assim, alguns medicamentos mais básicos, ou vermífugo, essas coisas. Então, os animais moravam ali, né? E as construtoras vieram, adquiriram aquele lugar, e o terreno ficou muito tempo também baldio, vazio, né? Até que eles decidiram começar o empreendimento. Então, esse foi o fundamento primeiro, assim, fundamental dessa ação, né? Nós estamos dizendo, na ação, que as construtoras têm a obrigação, né? com base lá no artigo 225, obrigação constitucional, né? De cuidar desses animais. Tá lá, é dever de todos, né? Isso a gente teve muitas discussões também com o advogado da parte contrária, em reuniões pré-contenciosas, e depois na audiência de mediação, eles têm dificuldade de entender, né? Assim como esses juízes dos quais a gente está falando. Então, mas o cerne é esse, né? As construtoras têm a obrigação constitucional de cuidar e proteger daqueles animais, né? Então, essa é a relação jurídica material subjacente. Eu acho que eu pulei um slide sem querer. Essa é a relação de direito material subjacente, nesse nosso caso dos gatos, né? Por que que os gatos estão demandando das construtoras? Porque elas têm o dever constitucional de zelar por eles, né? E não fez isso. Aconteceram uma série de coisas, né? Primeiro que eles nunca alimentaram, nunca cuidaram. Quem cuidava era a guardiã. Quando a coisa começou a ficar feia, né? Do fim do ano passado, no fim do ano passado, a gente chegou a fazer algumas reuniões. Quando a coisa começou a ficar feia, eles tamparam, eles vedaram todas as laterais, aí embaixo, o portão por meio do qual a guardiã alimentava os animais, ela não conseguia mais nem dar comida pra eles. Aí teve um outro episódio que a gente já tava nessa coisa de negociação, de notificação e tal, e houve um óbito dentro do terreno, né? Um filhote veio a óbito, nós até hoje não sabemos porquê, mas o fato é que a gente sabe que tinha movimento ali de maquinário, de pessoal, né? E foi aí que nós nós notificamos, né? pedindo que imediatamente a guardiã tivesse acesso ao terreno pra poder fazer a captura de todos eles e encaminhar pro lar temporário, né? Porque aí já era, já começou a ter risco de vida, risco de morte ali. Depois teve mais outra situação que os dois filhotes vieram a óbito, porque eles, uma coisa, né? De querer economizar, mandaram, antes de encaminhar pro abrigo, eles se encaminhavam pra uma clínica veterinária pra fazer a castração e faziam, a gente também não sabe em que circunstâncias, mas possivelmente assim, sem os exames prévios, sem anestesia inalatória, com anestesia na veia, né? Que é uma anestesia ruim pra gato filhote, porque isso causa problema renal, na maioria dos casos, depois. E dois acabaram não resistindo, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, né? Um deles a gente ainda conseguiu fazer um exame pós-mortem, enfim, então tem uma série de fundamentos, né? Do pedido de indenização por danos morais, né? Foi uma coisa bem, bem tensa, né? Para os animais. Então, tudo isso pra dizer que neste caso específico, até pra ir ilustrando pra vocês, nós temos a legitimidade para agir, né? Claro que tudo isso foi super contestado pelas construtoras, né? A capacidade de ser parte, a capacidade processual, foi interessante que depois que nós opusemos os embargos de declaração, que foram embargos, assim, muito fundamentados, né? Com toda essa explicação, e tinha um pedido ali de, um pedido modificativo, né? Então, eram embargos com efeitos infringentes, então, eles foram estados a se manifestar, e a manifestação deles foi muito fraca, né? E eu fiquei pensando que acho que eles não tinham mesmo o que falar com relação aos nossos embargos, né? E aí, felizmente, foram rejeitados e agora nós vamos, já fomos, né? Já apelamos e vamos aguardar aí a decisão do Tribunal de Justiça aqui da Bahia, tá? Bom, para finalizar essa parte, deixa eu ver o horário aqui, já é 55 minutos, a doutora Pauliane tinha me dito uma hora e meia no total, incluindo perguntas, né? Qualquer coisa, me sinalizem a questão do tempo. Dentro da legitimidade para agir, nós vamos falar, então, em legitimação ordinária e a legitimação extraordinária, né? A ordinária é defesa, né? De direito próprio em nome próprio. E a extraordinária, onde há, né? O Instituto da Substituição Processual é defesa em nome próprio de interesse alheio, né? Qual que é o caso, né? De legitimação extraordinária que a gente pode citar aqui, né? Do próprio Ministério Público, né? Porque o Ministério Público tá fazendo o pedido em nome próprio, mas de interesse alheio, né? No caso aqui dos gatos, foi legitimação ordinária, por isso que não tinha nenhuma relação ele falar em substituição processual, porque não tinha substituição processual, era uma legitimação ordinária, os gatos em nome próprio defendendo direito próprio, né? Então, aqui eu faço a distinção entre substituição processual e representação processual, né? Representação processual, defesa em nome alheio, de interesse alheio para suprir a incapacidade processual da parte, né? Então, o gato tá defendendo o direito dele, né? Em nome próprio, mas representado por alguém que está defendendo, né? Em nome dos gatos, o interesse dos gatos. A representação funciona dessa forma, né? Aqui tem uma passagem do professor Tagore Trajano, que escreveu um livro, né? Nós temos um livro dele sobre os animais em juízo. E lá ele diz, né? Que pode citar como exemplo um caso em que o próprio animal foi a juízo defender seu interesse representado por um curador especial, né? Aqui ele utiliza esse termo curador ou guardião. Nos nossos processos nós vimos utilizando o termo guardião. Bom, então, chegando aqui ao decreto 24.645 de 34, gente, pra quem não tem conhecimento desse decreto é totalmente imprescindível, né? Não só pela questão da capacidade mas por várias outras questões. Ele é um decreto muito avançado pra época, vejam que ele é de 1934, né? É um decreto, então, de Getúlio Vargas, mas muito avançado pra época, né? Já traz ali um rol extenso de práticas consideradas como de maus tratos, né? Traz a previsão da capacidade processual integrada pelo Instituto da Representação dos Animais Humanos, né? Então, recomendo a todos que façam a leitura, que estudem, que utilizem esse decreto, né? Vocês vão ver aqui que até o STJ já citou o decreto, então, não é, eu sempre gosto de falar que nós não somos excêntricos, nós não estamos aqui fazendo, né, devaneio, nós somos cientistas, nós somos sérios, né? E também, muitos de nós, alguns são só cientistas, alguns são só advogados, mas tem os que acumulam as duas atribuições, como é o meu caso, então nós não estamos aqui brincando, né? Porque nós enfrentamos ainda muita galhofa, né? As pessoas zombam da nossa cara o tempo inteiro, né? Isso na academia, isso na advocacia, né? Nós, os animalistas. Eu me lembro muito, até hoje, no mestrado que eu fiz aqui na Federal da Bahia, e eu fiquei muito chocado, porque afinal de contas era um mestrado numa universidade federal, né? Todos os adultos ali, a priori, pelo menos, né? Interessados no conhecimento, na pesquisa, e uma colega estava fazendo a apresentação dela do projeto de pesquisa, era um tema de xenotransplantes, um tema muito interessante, e assim, a turma toda ficou empolvorosa, e um colega, na época, nunca me esqueci, eu lembro dele fazendo isso até hoje, nunca me saiu da memória, ele fez assim, ah, e as batatas? E os direitos das batatas? Claro, num tom assim, tirando o sarro, né? E eu fiquei muito chocado, porque eu falei, como é possível, um advogado, um mestrando, um direito, ter um nível, né? De, de, de falta de respeito, né? É, tão grande. Bom, vocês estão vendo que às vezes eu faço algumas digressões, né? Então, vigência, isso é importante a gente falar, por quê? Porque há quem diga, né? E há quem diga mesmo, eu tenho um livro aqui que é um compilado de, de, de artigos, né? De capítulos de vários autores diferentes, e tem uma pessoa lá que fala que diz que o decreto não está mais em vigor. Mas, assim, a grande maioria da doutrina, inclusive, os grandes nomes do direito animal no Brasil, estão, são unânimes, né? No sentido de que o decreto está em vigor, inclusive, o professor Hernan Benjamin, o professor Lerith Levay, Daniel Braga Lourenço, o professor Vicente Ataíde, o professor Edna Cardoso Dias, o professor Tagore, que eu mencionei, claro que eu estou nessa corrente, né? Me filho, essa corrente que defende que o decreto está vigente, né? Por quê? Então, o decreto, como eu disse para vocês, foi publicado em 1934, né? Pelo então presidente Itúlio Vargas, né? Muito importante, é um decreto, né? Mas tinha força de lei, né? Tinha força de lei ordinária, tanto que lá no seu artigo 18 diz, a presente lei entrará em vigor imediatamente, independentemente de regulamentação, né? Só depois, né? Três anos depois, foi surgir a diferença entre decreto e decreto-lei, né? Então, como esse decreto tinha status de lei, ele só poderia ser revogado, né? Por outra lei, e nunca por um decreto presidencial, como o que ocorreu, né? Nós temos aí o decreto 11 de 1991, do então presidente Fernando Collor de Mello, em que ele revoga uma série de atos normativos, dentre os quais está o decreto 24.645, né? Porém, essa revogação levada a cabo pelo Collor, ela é inválida, né? Pelo que eu acabei de falar, o decreto tinha força de lei, né? Pelo teor da nossa própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela só poderia ser revogada por outra lei, né? E nunca por um decreto presidencial. Vejam aqui, novamente, um trecho, né? Do artigo do professor Vicente, né? Em que ele está dizendo que o decreto ainda está em vigor, né? Aqui nós temos uma citação do professor Tagore Trajano, em que ele cita o professor Herman Benjamin, nesse sentido, né? Aqui nós temos, como eu falei para vocês, uma decisão do STJ, 2009, em que ele está dizendo ali, né? Em situações extremas, nas quais a medida se torna imprescindível para o resguardo da saúde humana, o extermínio dos animais deve ser permitido. Isso aí já é outra, outro dia a gente conversa, né? Se a gente concorda ou não. No entanto, nesses casos, é defesa a utilização de métodos cruéis sob pena de violação do artigo 225 da Constituição, do artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né? Interessante também a gente perceber que embora seja uma soft law, né? Ela não tem a força de lei no nosso ordenamento, ela é utilizada, né? Inclusive em decisões do STJ. Aí ele fala dos artigos 1º e 3º, incisos 1 e 6º, do decreto 24.645 de 34, e o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, né? Então vejam, grandes nomes da nossa doutrina e a jurisprudência do STJ, né? Já aqui eu pus também só para complementar, ocorreu uma oficina de trabalho em São Paulo o ano passado, chamada Legislação e Tráfico de Espécies Silvestres, né? Foi promovida pelo Ministério Público de São Paulo e contou com a presença de juízes promotores do Brasil todo, né? E eles fizeram uma cata ali final para dizer, né? Então que a regra do artigo 2º, parágrafo 3º, né? Do decreto 24.645, que eu vou falar na sequência, né? Continua em vigor com o status de lei ordinária, sendo ineficaz a revogação operada pelo decreto 11 de 91. Então finalmente chegamos, né? A... Não vou dizer que é o ápice, mas assim, ao fundamento legal que nós temos no Brasil para a capacidade processual dos animais, tá? A capacidade de ser parte está lá no artigo 225, como a gente falou, né? E aliado ao artigo 5º, né? Tanto que aqui embaixo eu falo, o artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 24.645 de 34, concretiza os artigos 5º, inciso 35, e 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, tá? Bom, o que diz, né? Tem lá o caput e o parágrafo 3º vai dizer, os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras dos animais. Aqui, gente, é importante frisar, né, que a gente tem que, claro, contextualizar os termos que são utilizados, né? Lembrem que esse decreto, ele é de 1934, né? Inclusive, o professor Vicente também escreveu, mais recentemente, um artigo, né, sobre a história desse decreto, que eu recomendo a todos que façam a leitura também, porque a gente não tinha alguns conceitos ainda no Brasil, no nosso ordenamento jurídico nessa época, né? Então, quando ele fala substitutos legais, ele nada mais, nada menos está dizendo do que os representantes, né? Os representantes que nós vimos falando aí desde o começo, tá? E assistidos também aqui em cima, a mesma coisa, né? Então, a gente poderia traduzir, entre aspas, né, para a nossa linguagem de hoje, os animais serão representados em juízo pelos representantes do MP, seus representantes legais e pelos membros das sociedades protetoras dos animais, né? Aí eu falo isso aqui mais um pouco, né? Contextualizando, né, o decreto sendo de 1934, e ele foi publicado um pouco antes da própria Constituição de 1934, né? Então, ainda era sob a vigência da Constituição de 1891, né? E ainda antes da promulgação do primeiro CPC, que foi de 1939, tá? Então, aqui eu falo o que eu já mencionei para vocês, né? Substituir aqui assistidos por representados e substitutos representantes, tá? Bom, aqui tem algumas outras considerações, né? No caso do MPO, mais correto é a substituição processual, já falei isso para vocês ali em cima, né? Dessa forma ocorrerá a substituição em ações coletivas, né? E representação processual em ações individuais, isso aqui, gente, embora não seja muito comum, é possível, né? É possível haver uma representação processual em uma ação individual, né? Mas o que ocorre na maioria das vezes é a UMP fazendo aí uma verdadeira substituição processual em ações coletivas, tá? Nesse segundo caso, né? Que é a representação processual os animais não humanos ingressarão em juízo em nome próprio, defendendo o direito próprio, porém representados por guardiões como um bebê pede alimentos para o pai representado pela mãe. Essa analogia também eu já fiz. Aqui também nós temos um outro trecho do professor Tagore, né? Se tratando de um animal individualizado em que fique fácil a identificação do substituído, pode-se dizer que com base no decreto o sistema brasileiro busca adotar uma postura que leve o animal a juízo em nome próprio no âmbito civil através de um representante legal, o guardião, tá? Então esse caso dos gatos, por exemplo, né? São 23, mas é uma individualização possível, uma identificação possível, né? Por isso que se trata da representação com base no decreto. Aqui um esqueminha, né? Que a gente vai fazendo, né? Nos nossos casos e que é bom pra gente demonstrar pro juiz, né? Então, animais não humanos em juízo. Primeira coisa, capacidade de ser parte. Tá lá, né? Ok. Porque artigos 5º, inciso 35, 225, parágrafo 1º, inciso 7º, né? Então os animais são sujeitos de direitos, tem o direito à prestação e na afastabilidade da jurisdição, então tem a capacidade de ser parte. Ok. Depois a gente vai ver a capacidade processual. Animal não humano tem capacidade processual? Não. Porque a gente viu que só a pessoa física capaz tem capacidade processual. Todo o resto não tem, vai precisar da integração pela representação, né? Seja o representante da PJ, seja o síndico do condomínio, seja o guardião do animal não humano, né? Qual que é o fundamento legal? Artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 24.645 de 1934. Então, ticado, ok. E por fim, a gente vai para a legitimidade de agir, que aí vai ter que ser aferida caso a caso, como nós vimos, né? Então, na verdade, eu concluí até, né? Foi em uma hora e pouco. Acho que eu posso ficar à disposição para a gente conversar um pouco, né? E aí, eventualmente, se surgir alguma outra coisa, eu posso comentar. Muito bom essa explanação, doutor Yuri. Vamos às perguntas. Quem quiser mandar pergunta, já pode mandar pelo chat, tá, gente? Pergunta da Carol. Qual o melhor caminho para se pacificar essa questão de animais comunitários em condomínio? Para pacificar? Isso. A melhor solução jurídica ou processual? Eu acho que o senhor pode falar das duas coisas. Tá. nós temos tentado, né? Nesses casos que eu citei, a via extrajudicial sempre primeiro. Na verdade, a gente não chegou a judicializar nada ainda, né? Porque também a gente tem algumas dificuldades com relação à prova, né? Por exemplo, sempre tem a queixa de envenenamento, né? Aí, o que a gente orienta? Bom, faça um boletim de ocorrência, procure a polícia, primeira coisa. Faça uma anotação no livro do condomínio, né? Instale câmeras. Por quê? Porque a gente precisa ter um mínimo ali de prova, né? Para que possa perseguir os responsáveis, né? Para que possa fazer uma denúncia. ou um sujeito de direito aí na doutora Pauliane. Eles adoram participar das nossas conversas. Então, a gente faz esse tipo de orientação, né? O que eu tenho visto é que aí começa a vir a dificuldade. Inclusive, que a gente vê também que o que as pessoas querem é tudo de bandeja, né? Ninguém quer ter muito trabalho, né? E também aquela coisa, né? Que eu acho que é um pouco cultural nosso, a coisa da se indispor, né? Ninguém quer se indispor. Hoje mesmo, estamos tendo uma situação aqui, no nosso caso dos jumentos, que eu acabei nem comentando, mas é um caso importante, né? De judicialização também. No caso, foi quatro ONGs, né? Que ajuizaram uma ação civil pública para proibir o abate de jumentos, né? Aqui na Bahia. E aí, outro dia, eu conto toda essa história. Mas, eu estava tentando há mais de dez dias, né? Contato com o gabinete da juíza para marcar uma uma audiência, um despacho pela internet. Ninguém me respondeu. Aí, ontem, resolveram responder os e-mails e hoje já me liga a assessora e fala, ah, pois é, mas é que a juíza acabou de decidir. Eu falei, mas como assim acabou? Ela falou, agora. Eu falei, poxa vida, faz dez dias que eu estou tentando despachar, vocês não respondem meu e-mail e agora vêm me dizer que já tem decisão, né? E aí, a gente está discutindo, né? E tem gente dizendo, ah, não, mas vai se indispor com a vara, vai querer animizar, mas está errado, né? Porque eu, como advogado, não tive acesso ao juiz, né? Não tive resposta ao meu e-mail. Então, tem muito essa cultura. Então, as pessoas não querem se dispor, não querem fazer as coisas, começam com desculpas de que é caro, né? É muito raro ter alguém que quer pôr a mão na massa. Então, eu penso que extrajudicialmente a primeira coisa é isso, né? A Renca, depois eu recomendo a todos que procurem, né? Teve vários casos de sucesso, né? Então, por exemplo, em alguns condomínios foi construído gatil, né? Então, em alguns casos é possível, né? Conversando, envolvendo todo mundo, implicando todo mundo, inclusive o condomínio, é possível, né? Então, construir um gatil, por exemplo, né? A comissão PET, como eu falei pra vocês, é sempre importante isso, né? O engajamento da comunidade ali, dos moradores, do condomínio, né? Sempre com esse embasamento que eu falei, é dever de todos cuidar daqueles gatos, né? Geralmente é gato, mas pode ser que seja outro animal. Então, tentar via extrajudicial fazer todas as orientações pro condomínio, pro grupo de moradores que tá interessado, né? Constituir a comissão PET, que também, esse termo pode ser um pouco questionável, mas construir uma comissão, né? Pra que aquelas pessoas se organizem, ganhem força, né? Inclusive perante o condomínio, né? E fazer todas essas ações, primeira coisa, né? Caso não seja possível, né? Aí tem que se pensar na judicialização, né? E aí, o que nós temos recomendado é que seja tentada sempre a judicialização terciária, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, tinha os 23 gatos, não era num condomínio, era num terreno, né? A guardia tinha nome pra todo mundo, depois vocês olham lá o processo, o Diego, a Florzinha, a Margarida, né? Então, vamos supor que tem ali uma coluna identificável dentro de um condomínio, né? E claro, quem cuida sempre dá o nome, então tem os nomes, né? Então, aqui eles, vamos supor que fossem também 20 gatos num condomínio, né? Tentou-se uma solução administrativa, extrajudicial, né? Com todas essas medidas, envio de ofício, né? O condomínio, com todos os fundamentos legais, com sugestões, a gente geralmente sugere que faça uma reunião, né? Pra que todo mundo converse, e tente chegar a uma solução, e se não for possível, né? Aí vai ter que se partir pra judicialização, que a gente recomenda que seja a terciária, porque a gente precisa ir acostumando cada vez mais o judiciário a aceitar o que vocês viram aí, eu não tô inventando nada, tá tudo na lei, tá tudo claro, né? Lembrando sempre, como qualquer processo judicial, que a gente precisa ter provas, né? Então, por isso que é importante o ofício, a constituição da comissão, né? O registro no boletim do livro do condomínio, o boletim de ocorrência, instalação de câmera, né? Testemunha, enfim, quanto mais prova tiver pra poder, entrar com uma ação ali emporpada, né? Pra responsabilização, aí tem a responsabilização civil e a penal, né? Então, é isso que eu posso dizer, assim, de maneira geral, tá? Acho que é sempre bom a gente tentar, primeiro, a resolução amigável, né? Do problema. Como a jurisprudência se posiciona quanto ao decreto? A doutora Letícia perguntou. Olha, com relação à vigência, né? O que nós temos é essa decisão do STJ. Eu não tenho conhecimento de nenhuma decisão que tenha dito que o decreto não está em vigor, tá? Talvez, né? A gente possa começar a ver isso agora. Justamente, a gente está provocando, né? E está falando do decreto, e está falando dos embargos. Como eu disse, eles estão evitando, eles não falam do decreto, é como se não existisse, né? É muito interessante. Então, não tem jurisprudência falando sobre isso. O que tem, né? É esse acordo do STJ que lá, na fundamentação, citou o decreto. portanto, partiu do pressuposto de que está vigente, né? Agora, da aplicação, né? Do decreto, no que se refere à capacidade processual, é isso, eles ignoram. Mas eu penso que, possivelmente, daqui pra frente, a gente vai ter, né? Eles, de alguma forma, vão ter que acabar se manifestando. E aí, pode ser até interessante a gente verificar o que eles vão falar, né? Eles vão dizer, ah, está vigente, não está vigente, ou, ah, não se aplica, né? Sei lá o que eles vão falar. Mas o fato é que é isso, a gente, por enquanto, o que a gente tem tido do jurisprudência é o silêncio, né? Mas também porque é isso, a gente está muito recente, né? Nessa, nessa onda de judicialização, a gente ainda não sabe muito bem o que vai vir por aí. A doutora Ana Victoria, ela pergunta, como explanado pelo doutor Vicente, hoje, muitas ONGs possuem despesas altíssimas para custear o tratamento de animais resgatados. O senhor vê a judicialização como uma forma de desafogar esses gastos, responsabilizar o infrator e também uma forma de pleitear o dano animal? Sinto que muitos não têm conhecimento e só recorrem às vaquinhas ou rifas. Isso acontece muito mesmo. Com certeza. Eu mesmo, agora eu me afastei um pouco dessa atividade, porque senão eu enlouqueço, né? Mas eu fiz muitas rifas para o caso dos jumentos aqui, né? Pois é. Essa é uma questão muito séria, né? Porque, de fato, é a sociedade civil, né? Somos nós, pessoas físicas independentes, ou as ONGs, que acabam puxando tudo, né? Vocês não estão vendo a questão aí do Pantanal? Quem está lá na linha de frente? São ONGs, né? É Ampara, Silvestre, é o GRAD, né? Que é do Fórum Animal. É tudo com trabalho voluntário, né? E com recursos de doação, né? Agora que, depois que começou, a gente mesmo fez uma representação no Ministério Público Federal, né? Foram avisadas as ações, tem uma série de medidas aí para o Estado poder se responsabilizar, porque isso é obrigação do Estado. A mesma coisa a gente discute no processo dos jumentos. Porque eles falam, ah, não, a gente não tem nada a ver com isso. Os jumentos estavam abandonados, sendo atropelados nas estradas, então agora eles estão sendo mortos, estão sendo abatidos para a exportação do couro. Porque a gente fala assim, não, o Estado tem obrigação de cuidar desses animais. O Estado que faça, cria um santuário, né? Que resolva esse problema, né? Você não vai resolver um problema matando. Ah, tem um problema, então a gente vai, a iniciativa privada ainda ganha para exterminar o jumento, né? E com relação às ONGs, a mesma coisa. Eu acho que não só pode, como deve, né? Começar essa judicialização, né? O próprio, não sei se ele está aqui ou se tem alguém do grupo dele, o doutor Anderson, né? De Caruaru, ele teve uma decisão muito boa lá, né? Para que a municipalidade custeasse o tratamento, se eu não me engano, agora de leishmaniose, né? Então é isso. Da mesma forma que a gente tem a judicialização da saúde, né? Do direito à saúde, isso é uma coisa muito debatida dentro do direito, né? A questão da análise econômica do direito, toda aquela coisa, mas o fato é que tem, desde muito tempo, né? Entrar com ação para que, eu mesmo, durante muito tempo, há muitos anos, antes de me dedicar aos animais com exclusividade, eu fui voluntário de uma ONG lá em São Paulo que ela prestava assistência para crianças humanas com doenças metabólicas. Então, qual que era o nosso papel dos advogados voluntários? Era o ajuizamento de ações obrigando que o Estado custeasse, porque são tratamentos caríssimos, né? Então, e é isso que a gente fazia, a gente entrava com a ação e o Estado era obrigado a custear o tratamento daquela criança, né? Que tinha aquela doença metabólica. Da mesma forma, vamos judicializar e exigir que o Estado cumpra o seu dever constitucional, porque o Estado faz nada. Principalmente, eu estava falando isso também, acho que segunda-feira, a gente sempre fala disso, a gente tem a nossa lei federal de controle de natalidade, mas o que a gente vê na prática é omissão dos poderes públicos, principalmente municipais, né? Ninguém está nem aí. Então, os animais estão aí se proliferando nas ruas, transmitindo doenças e vivendo de forma terrível, né? Então, eu acho que com certeza, acho que pode e deve judicializar pedindo para que haja esse gosteio, né? Porque fica só na conta nossa, isso não está certo, né? Várias pessoas elogiando, a doutora Yuri, a Manuela, a Carolina, o PowerPoint vai ficar disponibilizado sim, a gente falou no começo, nós vamos deixar disponibilizado um drive lá no nosso Instagram da comissão, arroba, a gente vai anotar aqui embaixo, acho que a doutora Ana Vitória já deve ter colocado, e aí quem quiser, de todas as palestras, vai ficar disponibilizado lá. Como os cartórios na via extrajudicial podem ajudar na capacidade dos animais visando a ação judicial? Os cartórios extrajudiciais na capacidade? Sinceramente, eu não sei. A gente tem visto, né, alguns cartórios onde já é possível fazer o registro, né, do animal não humano, tem a certidão de nascimento, né, você tem essas coisas. isso talvez possa ajudar, né, a gente a conseguir demonstrar em juízo, né, essa evolução, né, essa mudança do direito, reconhecimento de outro status aos animais, né, hoje cedo a gente estava falando também da questão do direito das famílias, né, família multispécie, a questão da guarda, a doutora Selma está aí, né, que é o nome no Brasil sobre as famílias multispécie, e a essa intersecção entre o direito animal e o direito das famílias, né, eu acredito que seja nesse sentido que possa haver esse auxílio dos cartórios para que a gente tenha esse sucesso nas ações. Eu queria só aproveitar e comentar uma coisa que eu esqueci de falar com relação ao tópico anterior, mas que serve para tudo, né, que também até acaba virando um clichê de tanto que a gente fala, mas é verdade, a questão da educação, né, porque a gente, até mesmo nesse comentário de hoje cedo, eu terminei falando isso, porque o veterinário falou assim, ninguém é obrigado a estudar direito, né, eu discordo, né, eu acho que todos os cidadãos brasileiros deveriam ter uma formação básica de direito constitucional, pelo menos, né, não somos só nós advogados, enfim, né, que trabalhamos com direito que temos que saber o direito, não, todo mundo tem que saber, né, então eu acho que cada um de nós também tem que exercer esse papel, eu tenho falado muito dessa coisa de espalhar sementes, né, de todas as formas que a gente puder, né, nas nossas comissões da UAB, nos nossos ambientes acadêmicos, nas nossas famílias, né, nos nossos círculos de relações, nós precisamos, e falando tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, que tem sido conversado nesses dias aqui de seminário, né, a gente tem que ir falando, até eu vi que alguém aqui no chat falou que não é obrigação do Estado, porque esses animais foram abandonados, isso, eu acho que tem alguns casos de abandono, né, mas eu não estava me referindo a esses casos de abandono, eu estou me referindo às populações de animais em situação de rua, que são de gerações, né, não são todos esses animais que foram abandonados, eles são, presença ilustre, da doutora Ana Paula Vasconcelos, acabou de entrar, vai mostrar aí o Getúlio, que trabalha com ela, sempre próximo, então nós temos essas populações de animais em situação de rua no país todo, né, e são números alarmantes, que são, isso é até interessante, eu confesso que eu não tenho esse dado científico, né, como que, se alguém pesquisou isso, né, como que surgiu essa população, e acho que isso foi uma coisa lá de trás, né, que o Brasil nunca teve essa preocupação, e os animais foram simplesmente se reproduzindo, então, na verdade, são gerações de cães e gatos, principalmente, em situação de rua, né, claro que tem um ou outro que é abandonado, né, nesse caso dos abandonados, aqueles casos que a gente sempre vê aí, né, tenebrosos, da pessoa abrindo o carro, pula o cachorro, e aí o carro sai fora, ou amarra o cachorro, né, ou às vezes até caixa, né, deixa o cachorro, o gato, com a ninhada toda, tem esses casos que são casos de abandono, aí sim, aí a gente teria que identificar a pessoa responsável, né, até porque ela cometeu um crime, a gente sabe que isso é crime, tá enquadrado lá no artigo 32, e nesse caso a gente poderia tentar uma responsabilização subsidiária do Estado, né, mas eu não tava me referindo aos casos de abandono, não, eu tava me referindo a essa coisa também, assim, é a Luana, né, que tá falando, surgiram desde que proibiram carrocinhas, sempre existiram animais nas ruas, sempre existiu abandono, a política de controle que era errônea, né, e teve uma outra coisa aqui que eu queria comentar, que a Carol que falou, né, ainda com relação àquela questão do condomínio, é interessante isso que ela fala, pensei também em algo dentro do regimento interno do condomínio, por exemplo, até como forma de prevenir esses problemas, é que é difícil, né, é difícil, até porque o que a gente geralmente vê é que a maioria dos condôminos é contra, né, não gosta de animal, ou aquela coisa assim, eu até gosto, mas tá sujando o meu jardim, tá sujando o meu carro, né, aquela coisa, mas claro, se for possível conseguir uma alteração nesse âmbito, né, do regimento interno, maravilha, melhor ainda, né, seria perfeito, a gente ter regimentos, convenções, né, falando, os animais comunitários têm direito a ter a sua alimentação e dessedentação, às vezes até já estabelecendo um lugar dentro do condomínio, né, mesmo que não seja um gatinho, tem condomínio, não tem gatinho, mas que tem ali, principalmente, Fala, Ana. e acho que ela não estava falando com a gente, não, eu achei que ela já ia complementar aqui, mas é isso, eu acho que seria maravilhoso, acho que tudo que for possível tentar no âmbito do condomínio, perfeito. aqui em Goiânia tem um condomínio que é o Portal de Sol Green, que até a doutora Débora é uma membro da comissão, ela conseguiu implantar dentro do condomínio a política de castração, né, o condomínio paga a castração dos gatos, tem um cachorro que mora lá no condomínio, então essa prática aqui já existe, né, eu acho que tem que ter a força de vontade de um morador e ele exigir isso nas reuniões de condomínio, porque as pessoas não vão nas reuniões, então assim, quando não tem participação, quem está ali que decide, infelizmente a gente vê que as pessoas jogam a responsabilidade em cima dos outros, isso ocorre demais, né, aí depois que morre, já não resolve, né, a vida ela não tem como voltar, e quando a gente estava falando da questão de registro, eu tenho até o registro aqui dos meus dogs, Ah, que legal! Pois é, facilita na viagem, esse aqui é do Zezinho, então assim, é bom pra facilitar, pra você poder viajar, ou qualquer outra tendência, né, eu até pensei nisso aqui quando eu pedi meu divórcio, eu já quis transferir os cachorros pra mim, porque eu fiquei com medo, né, do meu ex querer picar com meus dogs, foi minha única preocupação, então aqui em Goiânia já tem um cartório, foi muito esperta, foi a primeira coisa que eu pensei, que eu falei, meus cachorros eu fico, a Luísa Vaz fez uma pergunta, professor, seria possível ajuizar uma ação de obrigação de fazer perante um município, impondo a obrigação de uma construção de um hospital público veterinário, em uma cidade onde há vários animais abandonados e machucados na rua, ou isso se baseia na mera discricionariedade do gestor público, o mesmo vale para a construção de um centro de zoonoses em um município em que não há, no interior não vemos sequer um centro de zoonoses. Olha, essas perguntas estão bem interessantes, viu, e eu acho que é justamente isso, né, essas ideias que cada um tem que vão deixando a coisa rica, e a gente tem falado disso, uma coisa que falta é justamente nós entrarmos com essas ações, a gente precisa começar a fazer isso, né, eu achei essa ideia ótima, eu acho que não é discricionariedade não, eu acho que de acordo com o próprio teor constitucional, independentemente de leis municipais e estaduais, a própria constituição nos permite exigir que tenha um hospital público veterinário, né, aqui em Salvador, por exemplo, que é a terceira ou a quarta maior cidade do país, não tem hospital público veterinário, estou ouvindo promessa, é promessa de deputado, de vereador, de isso e daquilo, de candidato, de não sei o que, já até ouvi, já não é de hoje, tem um orçamento já para ir, já está aprovado, eu não vejo hospital nenhum, né, e o centro de zoonoses, muitas cidades até tem, mas também não faz nada ou, né, não tem, então, acho que sim, acho que deve, né, acho que tem total pertinência essa ação de obrigação de fazer, por exemplo, nessa ação do Pantanal, nessas medidas que a gente está fazendo aí do Pantanal, a gente pede, né, que seja construído um santuário, porque, ou até, né, eventualmente a desapropriação de uma fazenda, né, para que esses animais sejam realocados, porque o que está acontecendo ali é um deslocamento da população dos animais silvestres, né, não tem para onde ir, né, então, hospital de campanha, santuário, setas, né, que é ligado ao Ibama, que muitos lugares não tem, né, mas o seu exemplo maravilhoso, hospital público veterinário e centro de zoonose, por que não? Nós temos o fundamento constitucional, né, e o que precisa é ser judicializado. Ótima ideia. Bom, ela até já respondeu, né, entra com a ação civil pública, ela já mesmo respondeu. É, porque a ação civil pública, você pode fazer o pedido de obrigação de fazer e de não fazer. Então, perfeito. Esse aqui o senhor já leu. É a doutora Ana Vitória. Tem um PL que estabelece que síndicos e administradores de condomínios residenciais são obrigados a comunicar à polícia civil e aos órgãos especializados a suspeita ou ocorrência de maus tratos aos animais nas unidades condominiais ou nas áreas comuns de condomínio. É federal esse PL, Ana? Eu nem... É, Ana? Ana Vitória. Porque é... Seria ótimo. Eu não estava abrindo aqui. Esse PL, ele é do, se eu não me engano, o deputado Fred Costa. Eu tenho que conferir aqui. Eu lembro, eu andei assim, mas eu tenho que conferir. Mas, se eu não me engano, foi uma proposta que eles aproveitaram nessa época de pandemia onde eles estavam propondo outras obrigações do síndico, como denunciar atos de violência doméstica e tudo isso, né? Então, aí eles aproveitaram para falar um pouco dos animais e colocaram isso. Depois eu mando aqui e a gente confere direitinho. É, mas é ótimo se isso for aprovado. Porque o que a gente vê também, né? Muitas vezes o síndico está do lado dos malfeitores, né? Ou não quer se envolver. É difícil a gente ter o apoio do síndico. Então, se tivesse uma lei obrigando o síndico a reportar, né? Você já está implicando de forma legal o síndico, porque de boa vontade muitas vezes ele não vai fazer. Pensando agora no nosso, na nossa nova lei, eu acho que vai agora ter uma dificuldade, né? Das pessoas que vão envenenar. Porque a lei fala de cachorros e gatos, né? Então, eu acho que agora as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de ato. Porque o que ocorria, né? Era extermínio mesmo de animais. Aqui em Goiânia mesmo, um condomínio luxuoso começou a exterminar uns gatos, né? E foi chamada a polícia. Nós oficiamos várias vezes o condomínio. O condomínio faz um controle populacional desses animais, mas eles não tinham como identificar quem é que estava exterminando. Então, assim, teve a ação judicial, teve um monte de coisa, mas não chegou à conclusão de nada. Porque, infelizmente, a polícia também não tem muito interesse de saber quem é que está fazendo esse tipo de ato. Então, assim, eu acho que é um trabalho em conjunto de todos, né? A polícia tem que ter o interesse, sim, porque ontem a gente falou da teoria do link, e quem faz maus tratos aos animais faz é o ser humano, né? Então, as pessoas têm que começar realmente, a polícia começar a fazer o trabalho dela de investigação para poder apurar quem são esses tipos de pessoas que fazem esse tipo de maus tratos, né? Porque aqui em Goiânia estava virando moda. Era todo dia num condomínio de luxo, condomínio de luxo acontecendo casos assim. E ontem a gente viu, né, na teoria do link, que as pessoas de baixa renda ou baixa escolaridade que praticam esse tipo de situação. E não, né? A gente vê que em condomínio de luxo também ocorre, sim. É, esses condomínios que eu citei aqui, que não são nem aqui em Salvador, a maioria deles é no litoral norte, né? São condomínios de classe média alta. E tem gente lá dentro matando gato, extermínio, como você disse, né? Porque, ai, porque está fazendo cocô em cima do meu, sei lá, que carro que é, um Porsche, né? Com carro aí caro. Ou, ai, no meu jardim de ouro, né? Então, é isso. Tem muitos, esses casos todos que são em condomínio de luxo. Não, e além, né, da gente falar na questão do animal dentro do condomínio, ocorre o efeito vácuo. Se as pessoas matam aqueles que estão ali, vão vir outros. Ninguém tem esse raciocínio, tanto é que quando a gente faz reunião, porque a gente foi até chamado para fazer uma reunião com o SECOV, que representa os condomínios aqui de Goiânia, né? A gente explicou bastante essa questão do efeito vácuo. Os animais estavam ali antes, né? E eles vão por conta do resíduo, dos lixos que todo mundo deixa, né? E eles acabam que eles são predadores de alguns ratos, barata. Então, assim, ter o gato dentro do condomínio é uma excelente ideia, né? Só que aí você tentar mudar essa visão das pessoas é muito complicado. Bom, a doutora Ana Vitória deixou aqui o número do PL, que é o 4438 de 2020. ela deixou até o link para quem quiser dar uma olhadinha. Alguém tem mais perguntas? Bom, doutor Yuri, muito obrigada pela sua palestra. Foi, assim, muito boa. Eu acho que engrandeceu bastante para todo mundo, né? No nosso terceiro dia. E, por... Graças a Deus, está todo mundo seguindo firme. Vamos chegar até o quinto dia, todo mundo aqui juntos. Muito obrigada para quem disponibilizou sua noite, né? Para ficar aqui uma hora e meia escutando um pouquinho sobre direito animal. Nós, da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal, a gente agradece muito a cada um que está aqui aprendendo um pouquinho com a gente. Doutor Yuri, pode fazer suas considerações finais. Bom, foi maravilhoso, né? O tempo passa tão rápido porque a gente fala daquilo que a gente gosta, né? E que a gente acredita. Então, é muito bom. Foi muito bom ter ouvido as ideias aí das pessoas, né? Acho que é isso que a gente precisa mesmo, de ideias novas e de ação. Agradeço, né? A moderação da doutora Pauliane, da doutora Ana, as contribuições, né? A SPL desconhecia. Agradeço a todos, né? Que estão aqui com a gente até agora. A doutora Maria José, né? Que acabou de mandar uma mensagem aqui. e todos os demais. Eu deixei meu Instagram aí quando eu falo das sementes também, né? Se alguém tiver aí na transição ou na vontade de virar vegano, eu posso... Sabe uma coisa que eu tenho feito agora que eu tô adorando? A Xuxa agora tá super ativista vegana, né? Aí você vai ver os comentários lá dos posts dela. Tem um monte de gente revoltada, né? Falando um monte de absurdo. Tem os que estão felizes, né? Com a nova fase da Xuxa. E tem aqueles que falam, ai, tô na dúvida e tal, né? Aí eu já ponho lá. Falo, ó, se quiser ajuda é só me seguir que eu sempre posto receita, né? Porque às vezes eu recebo uns feedbacks, assim. Eu fico muito feliz, sabe? Às vezes você não tá nem esperando aí vem alguém e fala ó, eu virei vegano por sua causa, né? Então, só deixar esse último recado aí. Falei isso segunda-feira, sempre falo, né? A gente fala muito de gato e cachorro, mas a gente tem muitos outros animais que precisam da nossa ajuda, né? Principalmente os animais de... Bom, hoje em dia acho que todos, né? Nem sei mais, porque é tanta barbaridade esses dias lá num dos nossos grupos começar um monte de notícia, uma pior que a outra, assim. Você não sabe nem o que você faz mais, né? Porque a gente... Eu tenho visto isso. Nós todos estamos muito sobrecarregados, né? Do direito animal. Todo mundo que você fala ai, tô corrido, tô com muita coisa nisso aqui. Porque a gente tem muita demanda, né? Porque é muita coisa, cada hora é uma coisa. mas a gente vai fazendo o que a gente consegue, vai plantando essas sementes e vai espalhando aí a nossa mensagem. Então, muito obrigado. Ah, os slides eu mando aqui ou mando pra vocês e depois vocês compartilham? É muito pesado? É muita coisa? Porque a gente pode... Deixa eu ver aqui. Porque se for muita coisa, a gente vai deixar disponível lá no nosso Instagram da comissão, num drive. Ah, tá. Mas tanto faz. Se o senhor quiser mandar aqui também... É, deixa eu gerar o PDF e se eu já mando aqui também. Bom, pessoal, lembrando que amanhã vai ser o doutor Reinaldo Veloso, né? Ele é presidente da Comissão Nacional de Proteção aos Animais e ele vai falar um pouquinho da importância das comissões de proteção aos animais nas OABs do Brasil, tá? Então, amanhã vai ser imperdível. Eu só queria falar que quem não conseguir baixar aqui quando o doutor Yuri enviar, eu vou pedir no final da palestra, eu te mando um WhatsApp, você me envia e aí eu disponibilizo também no link da bio da comissão, porque aí todo mundo também tem acesso. Eu mando pelo WhatsApp, pelo e-mail, para tudo. Eu já salvei aqui. Então, gente, boa noite. Conseguiu salvar, doutora? Então, tá bom. Gente, boa noite, até amanhã. Uma ótima noite para todos. Boa noite, doutor Yuri. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.